Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Ei! Rapariga! E rapariga, caiu junto comigo, otário. Meu Deus! Que malabarismo é esse para fazer uma curva, cara? Meu Deus! Ih! Só a gente top da balada? Meu Deus! Eita, porra! O que aconteceu aqui, pô? Um acidente grave, vocês viram ali? Meu Deus! O que eu estou fazendo aqui, véi? Mano, como é que eu vim parar aqui, gente? Olha aqui! Ele já recebeu, né? Ele é Sir, né? Mano, olha isso! Uau! Meu carro está dentro da casa! Espera aí! Gente, meu... Caraca, olha onde é que eu estou, doido! Ih, o que... O que é que eu estou fazendo, aí? Ih, ih, ih Hum Mais uma Olha o, 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 o carro do cara, velho, gente O meu carro tá, virou motosserra, Ubisoft É um mexicano no chat What the hell? Feio? Ah, icônico, icônico Icônico Iconico Ah, meu, remove isso aqui Deixa eu deletar isso aqui, velho Pelo amor de Deus Você dá, dá um cufuza, pediu pra fazer uma por... Tem condição uma, uma, uma porcaria dessa? Como é que coloca carro de cross na S2, velho? Funcionar, oi! Cagou, fala pra Poliana lá Que ela é dona do cachorro Tia Poli, seu cachorro cagou Meu Deus do céu O que que é isso aqui? O Jocolat tá comendo Miojo com Meiojo com Meiojo com Meiojo com Meiojo com Meiojo com Meiojo faz mal pra saúde Para de comer isso, menino Ele tá mostrando pra gente Eu sei fazer comida Eu vou pro Masterchef Tu sabe Conzear um arroz, não, fi? Que Dez minutos Você cozinha um arroz E frita um bife Farinha com pouco Miojo Não, é farinha com essência de Miojo, né? Putz, grila, menino Boa carinha de bebê Perfeito Arrasou Adoro Ai Feitou A boca dele é linda, né? É lindo Muito bonito Que delícia Ele é dos nossos, hein, Gerson? Põe ele no grupo, essa bicha Aplaudo Arrasou, bonita Putz que pariu Putz que pariu Bota ele no grupo aí, Gerson Porra é essa, né? Como é? Alá, galera O jogador de tênis das casadas e viúvas Guga Romero fazendo 2x7x0 Ah, menino Ah, macão Guga Eu não sou louco Donatello Você é um tratante Sem vergonha Hoje você falou que ia fazer live Preparando o piru para a ceia de Natal E tá jogando ai Toma seu rumo Você ainda pediu foto do meu piru Para ver se conseguiu deixar igual Mas o que adiantou Rapaz Rapaz Eu vou dar ban nesse vagabundo aí, ó Ele te deu um fora Eu vou dar um time out nesse cara aí Por isso não recebe ban Tá com água na boca Não vi a hora de cair de boca Naquele peruzão gigante Ui, ui, ui Eu vou... Rapaz Esse Bruno aí Aquele outro Matheus lá Vou... Vou... Vou cancelar na loja, hein? Gente Que porra da... Mano, você sabe quem é essa velha aqui? Nem eu sei quem é essa velha Que porra miserável Call James Eu não acredito na porra dessa não, cara Ai, ai, ai Quem é esse menino aqui, véi? Você tá querendo dizer o quê? Menino, menino Minhas canelas não é fina assim, não E eu não tomo... Não tô tomando cerveja, não Ih... Que é isso? Eu não acredito que esse cara fez isso, não, véi Que que é que esse... Esse vagabundo aqui fica... Ô, véi Eu vou falar pra você Eu vou... Vou dar ban nesse Matheus O que é isso? O que que é isso, véi? Que que é isso? Rapaz Eu vou começar a dar ban Eu vou começar a dar ban Pra... Pra parar com esse cabaré aqui Muga, como que você faz para ter esses dentes tão claros? Você vai ao dentista todos os meses levar um jatinho branco na boca? Conta pra nós do chat Eu uso o Kogat Total 12 Doze horas de proteção Oh, que que gracinha Não, não, não posso pegar Não, 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 não Eu não posso pegar agora, não Só um pouquinho Pega Eu não posso pegar Pega a bichinha Não Tome Depois eu pego Tome Tchau, tchau.